Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da série Conheça Eletrônica. No vídeo de hoje vamos testar o pulso 605 do sincronismo vertical da nossa placa de vídeo rudimentar. Vamos fazer novamente uma breve revisão sobre estes pulsos de sincronismo e analisar o diagrama do circuito lógico para sempre termos em mente tudo certinho, como está funcionando e os próximos passos que teremos a seguir. Este vídeo é um oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br, faça aí o seu cadastro, adicione itens no carrinho. Se você precisa de um componente específico, mande e-mail para sugestões arroba tigercomp.com.br e no seu pedido utilize o cupom de desconto WRKids. Nossos cursos Hotmart estão aqui embaixo, em vista no seu conhecimento agora neste ano de 2021 e também assine a nossa revista eletrônica WR, que está demais, já tem duas edições e você relembra aqueles bons tempos das clássicas publicações de eletrônica. Vamos para o vídeo de hoje, segura aí! Sempre é bom fazermos uma breve revisão. Aqui está o nosso sincronismo da placa de vídeo rudimentar, como já analisamos nas primeiras aulas aqui da série. Veja no canto superior direito do seu vídeo, eu sempre deixo a playlist da série ou curso que você está assistindo no canal. Veja nos cards, então acompanhe os vídeos anteriores. Estes tempos aqui, horizontal, nós já comprovamos na prática, está realmente muito próximo, uma proximidade muito boa mesmo. E estamos trabalhando no circuito vertical agora, que é este circuito aqui, para gerar o sincronismo vertical. E tem um aspecto semelhante, só que difere do horizontal, pois o horizontal está varrendo os pixels da minha placa de vídeo e o vertical vai estar varrendo as linhas da placa de vídeo. Ele tem o seu blanking time também, ele tem o seu pulso de sincronismo, que conforme as tabelas, nós podemos observar aqui que são estes pulsos aqui, os 600, aí 601, 605 e os 628. Esta é a sequência que vamos gerar para o vertical. E este é o hardware que implementamos, aliás, que estamos implementando. Construímos os counters, 74LS161 aqui, comprovamos o funcionamento. Testamos já o pulso de 600, que utiliza um 74LS30, uma porta NAND de 8 entradas, para eu identificar o instante em que este pulso 600 é gerado pelo contador. Então ele recebe 600 pulsos, o 601, que testamos na aula passada, e hoje nós adicionamos mais o circuito do 605. Portanto, já temos estes três circuitos combinacionais aqui, estas três portas NAND, que geram estes números para nós, 600, 601, 605. Para o sincronismo horizontal, nós testamos bastante com o analisador lógico, o nosso disponível no osciloscópio da Tektronix. Para este vertical, estou fazendo um teste com um instrumento que você mesmo pode construir, que é o nosso gerador de número de pulsos, que foi tema de uma clássica de cesta recente no canal. Se você digitar na busca do YouTube, WRKITS, gerador de pulsos, ou contador de pulsos, algo assim, vai logo achar o vídeo. Então eu recomendo que aí você pode digitar o número 600, enviar, e aí a partir de um LED ligado na saída da NAND, você vê ele apagando, pois é uma NAND, a lógica inversa, confirmando 600. O mesmo para o 601 e o mesmo para o 605. E é o que vamos ver agora na prática. E aí na aula que vem, vamos ver se conseguimos implementar o 628, que completa a lógica vertical, pois o 628 é o sinal de reinício, sinal de reset dos counters, que vai aplicado aqui. Então, tudo está ocorrendo conforme previsto até agora. Vamos para a prática, venha comigo! Estamos alimentando o circuito e o consumo está em torno de 260 miliamperes. Vamos momentaneamente desligar aqui o gerador de pulsos. Aí nós vemos o consumo exclusivo na nossa placa de vídeo rudimentar que está aqui. Já com os três LEDs representando 600, 601 e 605, estes três LEDs também são provisórios. Desligando o nosso gerador de pulsos, cai para 210 miliamperes o consumo, aproximadamente. Você vê aí os três circuitos combinacionais de saída com 74LS30, pulso 600, o pulso 601 e o pulso 605, que vamos testar na aula de hoje. E aí você vê o detalhe dos counters do sincronismo vertical. Este fio aqui é para fazermos o reset manual, como já testamos na aula passada. E aqui entra o clock, onde vamos gerar um número de pulsos para verificar o funcionamento correto dos três pulsos distintos da nossa placa de vídeo rudimentar. Vamos agora para o nosso teste tradicional, então já conhecido, gerando os pulsos específicos. Eu vou iniciar com 605, que é o intuito da aula de hoje. Então vamos configurar aqui 605 pulsos. Só para garantir eu vou dar um reset aqui manual, os counters irem para zero. gerando os pulsos com o start, após alguns instantes, o LED específico apaga. Então está funcionando muito bem, como você pode ver. Se eu enviar mais um pulso ou dois, vamos enviar mais dois pulsos, por exemplo, o LED volta a acender. Perfeito. Agora vamos testar os demais em conjunto. Eu vou configurar aqui para gerarmos 599 pulsos. E eu lembro vocês que esse gerador de pulsos aqui, eu implementei em uma clássica de cesta. Vamos reiniciar aqui os counters. Esse gerador você pode construir aí para fazer este tipo de teste. Então verifique no canal aí, só buscar por WRKits, gerador de pulsos, você vai encontrar o vídeo. Então gerando os 599, não aconteceu nada por enquanto. Obviamente não temos esta combinação, mas agora eu vou configurar para gerar um único pulso. Eu estou com 599 na saída dos counters, então com um novo pulso eu devo ir para 600. Com o 600, o que eu espero? Eu espero que esse LED aqui desligue, que é o LED de 600. Mais um pulso, esse desliga e esse volta a ligar, que é o 601. E aí, avançando até o 605, eu espero ver este terceiro apagando os dois acesos. Vamos lá. 600, exatamente como previsto, apagou o LED. 601, perfeito, apagou o LED do 601, voltou a ligar o de 600. E agora vamos contar aqui, 602, 603, 604. E agora no 605 eu quero ver este LED aqui apagando. Eu lembro que eu estou enviando um pulso de cada vez agora. 605, exatamente, 606 ele volta a ligar. Perfeito, galera. Como vimos, está funcionando até aí, então vamos evoluindo aos poucos este projeto. É uma placa de vídeo rudimentar. Espero que você esteja aprendendo bastante. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, é muito importante, hein? Clique em inscrever-se e compartilhe o vídeo em todos os grupos de Whats, de Face, para nos ajudar a crescer o canal cada vez mais e divulgar o conhecimento adiante. E encerramos mais um vídeo da série Conheça Eletrônica. Like no vídeo e inscrição no canal. Confira os cursos aqui embaixo. Deixe o seu comentário. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Um abração a todos e até o próximo vídeo.